Enquanto isso, lá no Acre, por volta de 1898, a gente tinha o seguinte cenário. Os nordestinos fugindo da seca e ocupando aquela área. No meu entender, eu acho que eles nem sabiam, como eu falei, que eles estavam em terras bolivianas. Bem, mas o Acre também, gente, era uma terra tão distante, tanto para o governo brasileiro, quanto para o governo boliviano, que ali era uma terra que muitas vezes eles mandavam gente para lá como punição. E foi isso que a Bolívia fez com um general que tentou dar um golpe lá, num golpe no presidente para se tornar presidente. Mandaram esse general para lá. E quando esse general chegou no Acre, viu que o Acre estava cheio, na verdade é, de brasileiros. Os brasileiros estavam ocupando tudo. Quando acabou a pena dele e ele volta para a Bolívia, ele avisa lá o pessoal, né? Olha, gente, aquela nossa área ali, boliviana, está cheia, cheia, cheia de brasileiros. Eles já estão dominando tudo. Em 1898, a Bolívia manda o exército para tomar conta ali do Acre. E aí, os colonos brasileiros, né? Os seringueiros, junto com alguns nativos, se revoltam. E dá início às revoltas que a gente tem, às revoltas do povo acreano, que ficaram bastante famosas. Aí a gente vai falar de algumas personalidades. No Plácido de Castro. O Plácido de Castro é um gaúcho, um gaúcho não. E era um gaúcho militar. Eram muitos militares para cá, né? Na época. E ele chegou ao Acre em 1899. E aos 27 anos apenas, ele liderou a Revolução Acreana contra os bolivianos. Com um exército de 30 mil homens, entre seringueiros, índios e ribeirinhos. Só que em 1908, ele foi ferido em uma escada e acabou falecendo. Pessoal, estamos aqui na Prata da Revolução e aqui tem uma estátua do Plácido de Castro. Olhem aí. E quem foi o Plácido de Castro, gente? Ele foi aquele gaúcho militar que veio parar aqui no Acre. E ele fez a terceira e última tentativa de transformar isso aqui em uma república do Acre. Lutou contra os bolivianos. Os bolivianos não devem ser muito animados com ele, não. Mas aqui no Acre, ele é considerado um herói, né? E embaixo da maior bandeira aqui do Acre, nós temos um mapa aqui, ó. dos caminhos e locais da Revolução Acreana. Aquela revolução em que as pessoas falaram. Bem, pessoal, eu quero ser do Brasil, né? Porque estava aquela briga, que era da Bolívia, e foram aquelas pessoas que lutaram, né? Para serem brasileiros aí e entrar para o mapa do nosso Brasil. E aqui tem os caminhos e locais onde ocorreram a Revolução Acreana. E aqui nesse mesmo local tem uma placa aqui com o hino Acreana. O interessante é que a moça do museu explicou para a gente que a Revolução não foi uma única Revolução. Foram várias Revoluções e eram Revoluções, a princípio, pequenas, né? Porque era o povo local, seringueiros, os ativos que viviam na região. Então, eles não tinham muita força. Mas foram várias e que foi num crescente e que levou depois a assinatura do Tratado aí de Petrópolis e o Acre virando brasileiro. As primeiras casinhas de Rio Branco aqui, gente, né? Aqui é um barracão que serviu de hospital para os combatentes da Revolução Acreana que também ficavam aqui nas margens do Rio Acre. Aqui, ó, a seringa, né? A borracha retirada, né? Que interessante. Aqui é uma passeata dos soldados da borracha. E aqui, ó, no Mercado Velho, tem essas... É o novo Mercado Velho, porque ele foi reformado, né? E aí tem essas esculturas aqui, ó, que representam as várias pessoas que construíram o Acre, né? Os nordestinos que vieram para a construção do Acre. Bem bonitas as estátuas. É interessante. E terminou, né, depois com o Tratado de Petrópolis em que o Brasil comprou o Acre. Sabe por quanto se comprou? Teve que pagar, né? 2 milhões de libras. Oi, caralhinha! Tudo bem com vocês? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, não se inscrever no canal da Pátio Pelo Mundo BR, que é da minha tia. Mua! 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 Mua!